Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se coça como louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Como um tom danado, seu grito é abafado É vio e mentirosa? Deus do céu, como ela é maldosa Venenosa, ê, ê, ê Ela é venenosa, ê, ê É pior do que cobra cascavel Seu veneno é cruel, é, é, é Se coça como louca, achata bem a boca Parece uma bruxa, um anjo mal Detesta todo mundo, não para um segundo Fazer maldade é seu ideal Erva venenosa Erva venenosa 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 Venenosa